Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer rapaziada. E dessa vez estou aqui para responder uma pergunta né rapaziada, que pelo que eu estou vendo muita gente está me perguntando nas lives e em toda live né, em toda live. Então estou fazendo esse vídeo aqui para especificar e explicar para vocês quando que vai atualizar logo o jogo né rapaziada. A última atualização foi no dia, foi no mês passado né, foi no mês passado se eu não me engano, não foi dia 3 né, foi dia 3. Mas a última atualização importante foi no dia 20 do mês passado, 20 ou 21, é isso mesmo, 20 ou 21 do mês passado se eu não me engano né. Bom rapaziada, a galera está me perguntando muito quanto que vai atualizar o jogo né galera, e quais são as novidades que vai vir. Vamos lá, rapaziada, as novidades, acredito que seja, que vão atualizar os clubes, todos os clubes aqui né. Olha aqui os clubes, vou mostrar para vocês. Vamos lá, divisão lendária aqui, estou aqui na divisão lendária. Vamos atualizar aí ó, cadê, Paris Saint-Germain, vai passar o Messi lá para o Paris Saint-Germain. Real Madrid, vai passar o David Alaba para o Real Madrid. Cadê o Barcelona, foi rebaixado? Eu acho que foi rebaixado o Barcelona, não estou vendo ele aqui, deve ter sido rebaixado né. Aí Barcelona, vai passar lá o Agüero e o Depay para o Barcelona rapaziada. Vamos atualizar os clubes, não sei se vai subir o overall de alguns jogadores, não sei. Mas com certeza vai atualizar os clubes. E muita gente me pergunta, como é que você sabe disso? Muito simples rapaziada, porque todo o DLS que eu joguei, do 19 até aqui né. Ou seja, eu joguei o DLS 19 e 20, eles atualizaram os clubes no meio da temporada né rapaziada. E quando que vai ser a próxima atualização? Galera, a próxima atualização vai ser no mês que vem galera, no mês que vem. Acredito que seja no mês que vem. Por que no mês que vem, por que não nesse mês? Porque nesse mês, é nesse mês né, que vai fechar a janela de transferências. Janela de transferências fecha no dia 30, ou seja, só depois do dia 30 que eles podem atualizar o jogo. Porque se eles atualizarem o jogo antes do dia 30, aí digamos que, sei lá, eles atualizam o jogo hoje. Aí amanhã o Mbappé vai pro Real Madrid. E aí, como é que fica? Entenderam rapaziada? É por isso que o jogo só vai ser atualizado aí depois do dia 30. E a atualização provavelmente será essa, de atualização de elencos. Não sei se vai subir o overall dos jogadores, beleza? Mas então é isso rapaziada, tá explicado aí pra vocês. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.